Bom, fala aí rapaziada, vamos continuar aqui a nossa aventura aqui no Resident Evil 4 Remake E hoje a gente vai ir para a parte da igreja galera Agora você está só em salvo né meu filho Igrejinha pá Tá pega, não lembro desse carinha aqui Caraca, eu não lembrava desses dois aqui, mas tá bom Mano, que nostalgia essa parte Cara, essa parte é muito nostálgica Tá fechado né Tá fechado Bom pessoal, por mais que eu já tenha jogado Resident Evil 4 várias vezes, digamos que a minha memória é um pouco diferente, então é um pouco mais difícil para eu me lembrar do que dos momentos, eu sei que a gente vai ter que dar um contorno, a gente vai ter que ir por trás lá primeiro e pegar uma chave para a gente conseguir abrir aqui a igreja. A gente vai enfrentar até a veinha da Serra Elétrica, que eu me lembro, então vamos lá, uma peste de fora veio atrás da Nina, prende a tigre em ar de ordens do Senhor, então ela deixa as portas da igreja fechadas, a chave ficará na caverna do outro lado do lago, o monstro vai cuidar do intruso solo. Ah, verdade, a gente vai ter que passar pelo lago então, e olha só realmente a garota aqui, a Ashley, deixa a trancada na igreja até a hora marcada. Dá para a gente usar isso aqui. Uai, não me lembro dessa passagem aqui. Mas antes vamos checar aqui né. Eu lembro que tinha um puzzle aqui antigamente, nessa parte aqui de trás. Vamos lá. 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 Vai mudar bastante nessa parte aqui né Ah tá Legal, adicionaram uma passagem aqui Eu lembro que tem coisa ruim aqui né Acho que é na volta Olha aí Lidam aí Ah tá Amigo, cheiro em Que mentirada Vamo lá 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 Aí vai isso Também Ah tá Tchau, tchau. Pessoal, só um minutinho. Só um pequeno instante, galera. O que é isso aí? Pronto. Pessoal, só um minutinho. É, meu filho, você vai achar. Preocupa não. Pessoal, não vou nem focar nessas coisas azuis ali, nem nada. Mano, esses cachorros é muito feio. É, filho. Você tá lascado, Leon. Bom, ainda não tem essa insignia. Vamos prosseguir aí. Estamos já chegando na parte do lobo. Dica mercantil. Grana de volta. Em vez de deixar as armas que não usa juntando porco, que tal vendê-las e gastar dinheiro extra para melhorar uma arma que você realmente usa? Ao vender uma arma que você melhorou, você recebe quase todas as despesas que teve com ela de volta. Vamos lá. 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 Vamos ver se ele pode ir. Vamos lá. 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 Eu me lembro desse. Vamos lá. 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 Ah é isso galera, não vou ficar aqui muito tempo Ah, a gente pode trocar aqui Bom, isso ali fica para depois né galera Bom, vamos lá Bom, vamos lá Hum Não, não é por aqui agora não Cara Que merda foi essa? Magnífico É, chegamos na parte do lago Finalmente Vamos lá Nossa, calma lá Informação Informação Vamos lá 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 Nossa, tá Falta uma peça Vamos lá 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 Cadê esse mano Vamos lá Vamos lá Ah Ui! Nossa! Quase! Pare de correr para não se poder se esconder Ok Oi, de novo, oi Oi A gente pegou o combustível, bora voltar agora né Nossa, só uma fi Só para ficar esperta Oi Vou tentar sair vazado desses malucos aqui Simbora Ah não, espera aí Ok Falta uma peça Ah, deve ser depois né Bora lá enfrentar a marmota do bicho então Ok Ah 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 Surpresa! Oi! O que você acha que vai vir do lixo? E aí 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 E aí